Não, mas eu não acostumei, né? Quando você pegar uma 29, você vai ver a diferença. Vai. Quando que vai ser? 29. 29 de setembro? Mas todo mundo vai? Menina? Ah, é? Ah, legal. Tá, mas é o dia inteiro? Como é que é? Tá em que horário? Ah, tá. Mas que hora? Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Aí, desce. Vai pra cá. Se você não vier aqui, daí você fica fazendo zigue-zague lá. Aqui já sai direto. E aí, desce. E aí, desce. E aí, desce.